Olá, está começando Calvinamente e hoje um dia especial porque nós estamos aqui direto do acampamento e esse episódio eu creio que além do prazer de estar aqui no acampamento, eu creio que é a oportunidade também da gente deixar um registro para a nossa igreja desses momentos, desses dias aqui e a gente vai ter um momento aqui com os convidados, as pessoas estarão trazendo a informação aqui, a experiência delas aqui nesse acampamento creio que é algo importante, um momento marcante, o Felipe dispensa comentário porque para ele acampamento como ele já disse, se você não ouviu ainda ele relatar a respeito de acampamento, te convido você a assistir os episódios e ele hoje aqui, então eu passo a palavra para ele poder falar aqui da alegria dele estar aqui no acampamento hoje Fala aí Felipe Muito obrigado, quero agradecer a vocês que estão assistindo a gente, esse registro do acampamento Calvinamente no acampamento, é diferente né Robson, é uma situação até diferente para mim que já faço podcast lá no estúdio é até uma possibilidade a gente fazer externo, sabe um podcast externo, talvez uma praça Gravar mais vezes né Mais vezes, a gente tem essa oportunidade de gravar fora Então você não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like aí que é muito importante para esse vídeo A gente vai começar aqui com um bate-papo, vários irmãos vão passar por essa cadeira, então é um podcast diferente não ter um convidado fixo, então vai ser um convidado itinerante Vai ser um bate-pronto assim né Vai ser um bate-pronto e vai ser edificante para você, para a sua vida e para a vida da igreja, para as pessoas conhecerem um pouquinho né Exatamente Então o nosso primeiro convidado hoje, quero chamar um cara aqui, que ele é diferenciado há pouco tempo na nossa igreja mas já fez a diferença aí no meio do louvor Ó, só que eu vou te falar Pode falar Porque a gente está com o presbítero, ó o seu hoje aqui, né, fazendo parte e ele vai precisar sair, então Ah, vamos trocar, é verdade Vamos chamar É verdade, desculpa aí, você é muito novo É, na hora que você falou eu até assustei, falou assim ó, é muito novo na igreja e tal Não que ele seja antigo na igreja, não é isso Tá sem moral mesmo É igual eu, tá sem moral Você vai tentando consertar, vai ficando pior, né, vamos chamar o presbítero ao seu, que é melhor O presbítero ao seu já teve com a gente muitas vezes aqui, inclusive ontem no nosso podcast do acampamento E hoje vai trocar uma ideia com a gente, seja muito bem-vindo meu irmão, toca aí Valeu, obrigado pela moral, senta aí, muito obrigado Mais uma vez, trocando, batendo esse papo com a gente E também, é, edificando assim a igreja, né, mostrando o quão é importante fazer parte desse corpo E também, aprovando esse projeto do podcast, você aqui, acho que já mostra que a gente tá no caminho certo, né, Robson? Mostra que o projeto foi abraçado de alguma forma, né, algo que tá dando certo, tem contribuído, né, pra nossa igreja de alguma forma Isso deixa a gente muito feliz e saber que a gente também pode usar desse podcast como ferramenta, né, pra alcançar almas no nosso Senhor Jesus Essa que é a finalidade Amém Ó, Alceu, na sua experiência, né, de igreja, acampamentos, acredito que você já participou de vários, né Também tem a parte de missão, que você tem um know-how nisso Fala com os missionários Qual é o intuito do acampamento e qual é a diferença de ter um acampamento, né, pelo menos uma vez por ano na nossa igreja O que ela faz no corpo da igreja, o que ela faz pros irmãos? Legal Obrigado por pouco tempo aqui na igreja, no acampamento Por muito tempo, eu falei pouco? Foram mais de 30 anos já, né, acampamentos, né É, mas assim, eu lembro quando a gente adquiriu esse imóvel aqui É, nós tínhamos um problema sério na nossa igreja A gente não tinha um local pra gente se reunir Então você alugava uma chácara, ia pra um, emprestava um local E a igreja não tinha um local pra se reunir Então, na época, eu e o presbítero Júlio, né Estávamos na mocidade, há pouco tempo atrás, isso, não faz muito tempo Como o Felipe colocou, né, muito pouco tempo tinha campanha Muito pouco tempo E aí nós começamos a fazer uma campanha na igreja pra comprar uma chácara Então a gente vendia tijolinhos, né Cada membro da igreja dava um dinheiro pra comprar um tijolinho Pra quê? Pra comprar uma chácara para o acampamento da mocidade Isso era um sonho Mas Deus foi abençoando, a igreja comprou a ideia E nós conseguimos adquirir uma chácara de 5 mil metros Ali, indo pra Talhados Ah, não é essa? Não, não é essa Essa aqui foi uma outra história De repente nós fizemos os projetos Vimos que a primeira coisa que a gente pensou em fazer um campo de futebol Né, a mocidade queria jogar bola E aí fomos colocando aqui os locais, o alojamento Vimos que o espaço não ia dar O que nós fizemos? Vamos vender essa chácara e vamos comprar outra maior Mais tijolinhos E graças a Deus nós compramos um alqueire Que é esse local que a gente está hoje Construímos E o acampamento é uma realidade na vida da igreja E eu quero dizer pra você que o acampamento é uma bênção Foi uma bênção na minha vida Ajudou muito no meu processo de conversão Vários acampamentos que tiveram aqui A gente tinha acampamento com 250 jovens Não sei se o Robson, você lembra disso, né Robson? E várias conversões Pessoas aqui sendo ministradas E é muito importante o acampamento na vida da igreja Principalmente esse acampamento aqui Ontem eu conversei com uma, duas pessoas Conversa mais de uma hora Que jamais você ia ter esse tempo na igreja Então aqui você estreita amizade Estreita relacionamentos Conhece as pessoas Além do alimento espiritual que a gente tem aqui Então o acampamento é super importante É uma bênção na vida da igreja O próprio Felipe é um exemplo vivo disso Ele sempre está colocando a experiência dele Na igreja, a recepção na igreja Mas como que também foi pra ocasião do acampamento Que ele estava chegando ali, nosso meio E marcou a vida dele E outros irmãos também têm relatado Mas é interessante Essa é uma dúvida de muitas pessoas Poxa, mas essa área aqui é da igreja Um lugar privilegiado Um lugar bonito Junto da cidade Mas quando foi começado lá atrás Não foi assim, né Alceu? Teve, foi aquele início Começou só com o campo de futebol Foi interessante Porque não tinha nada aqui Só tinha uma árvore ali Outra árvore lá E aí juntamos a mocidade Uns 40 jovens Vamos fazer o que? Campo de futebol Você imagina 40 jovens Carpindo ali Ajeitando A prefeitura Não sei se eu posso falar isso aqui, né? A prefeitura nos auxiliou na época E aí a moçada Fez o campo de futebol A própria moçada Passando rolo Plantando grama, né? Você lembra disso, né Robson? Não, acho que essa época Eu não estava Não era nascido Ele não era nascido ainda Eu cheguei e já tinha as traves ali Mas a gente olha para essa estrutura hoje, né? Mas muita gente trabalhou duro aqui Contribuiu, ajudou E é uma realidade hoje, né? Dentro da cidade hoje, né? Graças a Deus Ó senhor, eu fico muito feliz Da tua participação mais uma vez Muito obrigado Respondeu, sabe? Na veia Precisamente Precisamente Muito obrigado mesmo Muito importante você estar aqui com a gente Obrigado, gente Valeu, seu Deus abençoe Um abraço Valeu Ó, dando continuidade aqui no nosso podcast itinerário Você, se está gostando, deixa o like agora Não perde tempo Compartilha esse vídeo com mais pessoas Tá bom? Que é muito legal Agora a gente vai chamar uma pessoa aqui muito importante Robson Que cuida Assim A gente vem aqui para cuidar do espírito, né? Do espiritual, né? A gente vem cuidar do alimento da alma Mas essa pessoa, ela cuida do alimento físico Porque a gente Que de uma forma também enriquece a gente espiritualmente Com certeza Porque sem esse alimento físico A gente não consegue pensar e desenvolver o espiritual Então, quero chamar para cá Irmã Cecily Seja muito bem-vinda ao Calvinamente Ela vai no estúdio, viu? Paz, agora eu até emocionei agora É mesmo? Irmã Cecily aqui Nossa, que honra Participando do nosso podcast Seja muito bem-vinda É um privilégio que... Sem tamanho, né? O pessoal está até batendo palma lá atrás Porque... Realmente... Aqui é... Aqui é diferente, viu? É de uma humildade Porque assim Eu cheguei muito novo na igreja Meu segundo acampamento Mas eu lembro como se fosse hoje Eu vou chorar Primeiro acampamento E aí você se sente assim Meio que perdido, né? Não conhece muitas pessoas Aí eu peguei O esposo da Cecily Geraldo Falou oi para mim Ô, tudo bem? Seja bem-vindo Primeira vez, primeira vez Aí veio ela Olha, é sua primeira vez, né? Então eu vou te ensinar Algumas coisas aqui Aqui é a cozinha Aqui só entram as irmãs Aqui é não sei o que Ali é o banheiro Onde você pode ir Aqui é para cá e tal E falou assim Mas o que eu quero te falar É que você já é de casa Você é um escolhido Então seja muito bem-vindo Falei, meu Deus Era tudo que eu precisava ouvir Você lembra disso, irmã? Um churrasco, né? Foi O nosso churrasco Então, agora com relação ao acampamento A gente tem um propósito, sabe? De fazer a comida A gente quer fazer uma comida gostosa Para os irmãos Primeiro porque a gente ama De paixão os irmãos É minha família É o meu povo É o povo de Deus Que eu tanto amo E a gente tem um prazer imenso Em oferecer o melhor Mas Então sempre quando eu venho Nos acampamentos dos irmãos Eu falo A comida é um propósito Para chamar vocês Vocês vêm por causa da comida Mas Visando sempre O que Deus tem para fazer Naquele momento Porque eu estava escutando o irmão Falar a respeito de acampamento Eu acampo há Mais de 45 anos Eu ia acampar com meus meninos A Mel Minha filha caçula Ela tinha 40 dias Eu fui para uma fazenda Acampar com ela Em barraca Não tinha fralda Pelo menos eu não usava Naquela época Fralda descartável Botava as fraldinhas Tudo lá no varal E a gente ficava Num lugar bem rústico E o que O crescimento meu Da minha vida Nesses acampamentos Foi algo que Uma vida inteira Só participando Das reuniões da igreja A gente não consegue Né? É E Sabe uma coisa Que me Me chama muito Atenção Com relação ao acampamento Existe na palavra de Deus A festa das barracas Né? Era uma Uma ordem de Deus Né? Que houvesse festas Das barracas Em outras palavras Deus falava assim Vocês tem um ano inteiro Trabalhando Fazendo Cuidando das coisas De vocês Pelo menos Tire alguns dias Para que eu possa Edificar a vida De vocês Para que eu possa cuidar Né? Abastecer vocês Para que vocês Possam caminhar Então é com esse propósito Que eu Caminho nesses acampamentos Sabe? Que eu sei que a gente Só que a gente ficava junto Né, Rob? Não ia embora Como hoje Né? A gente dormia Todo mundo junto Dormia Acordava com os irmãos É que antes Por conta até Da distância Né? Que querendo ou não Hoje a A cidade está muito Próxima aqui Então facilita a gente Para ir em casa Né? E a opção hoje Tem sido essa A maioria das pessoas Hoje acabam Ficando aqui Durante o dia Indo dormir em casa Mas teve um período Que era assim Né? A gente vinha para cá Ficava meio que isolada Eu sempre dormia aqui Né? Quando os meus meninos Eram menores Né? Meu neto era pequeno Eu dormia aqui com eles Né? Eu geralmente dormia aqui E era uma bênção Eu curto muito Né? Sem dúvida nenhuma Que a questão da refeição A forma como a cozinha Do acampamento funciona Se a gente tem esse privilégio Tão grande De ter estudos preciosos Né? Inclusive estar no canal Da nossa igreja E os estudos Que foram ministrados Aqui no acampamento Que são algo Que alimenta A vida da igreja A gente tem Ali naquela cozinha O alimento ali Sendo preparado Com amor E a gente vê A dedicação A comunhão acontecendo Naquele ambiente ali E tudo isso Sob a supervisão Da Cecília ali Coordenando isso tudo E a gente vê Que é a bênção De Deus ali acontecendo Você sabe Quando a gente faz Os nossos encontros Eu sempre menciono O Salmo 133 É o menorzinho Dos Salmos Na palavra Mas tem uma bênção Tão grande Ali naquele Salmo Eu sempre Nos nossos churrascos Eu repito isso Deus fala assim Né? Ali Ali na comunhão Bem-aventurado Da alegria dele De os irmãos Estarem reunidos Em comunhão Porque ali Tem uma bênção De Deus Deus derrama A bênção E a vida Eu sempre falo É a vida dele A natureza dele Ele faz isso Enquanto nós Estamos reunidos Deus opera Isso aí A gente compartilhando As dificuldades Que é o momento Que a gente tem Para se abrir Eu não tenho Um tempo para conversar Porque ali O basquetão é Mas é gostoso Sentar, compartilhar Porque ali Parece que Há um mover De Deus Operando Né? Eu acho isso tremendo Sabe? Não podemos Desprezar isso aí Né, Rob? E isso serve Assim De estímulo Para outras pessoas Que talvez Não tenham Tido a oportunidade De participar Desse acampamento Mas já fica aí No próximo ano Já separe a data Não deixe de aproveitar Desse tempo Tão precioso Para a vida da igreja E outras atividades Também da igreja Que a gente tem Com essa finalidade Com esse propósito De estar aqui Da comunhão acontecendo E tudo isso Durante o ano também A gente tem outras atividades Acontecendo aqui Então fica o convite Para você Não deixar Essa oportunidade Né? O ano Todo Eu estou cuidando Das minhas coisas Agora eu vou tirar Um tempo Para o meu senhor Né? Eu vou tirar Um tempo Deus vai falar Comigo Eu vou me edificar É esse o propósito Do acampamento Né? E aí a comida gostosa É apenas uma Uma parte É isso É isso E assim O nosso desejo É que isso Fique como Uma homenagem Para você Claro que não é nada Né? Perto assim Daquilo tudo Que você representa Para a nossa igreja No trabalho Na dedicação Mas a gente É agradável É agradável Viverem unidos Os irmãos Então eu acho Que isso aqui Resume muito O eu O Felipe Né? Que está vivendo Esse momento aqui Maravilhoso Proporcionado Por Cristo Por Deus Eu quero agradecer Mais uma vez Sua participação aqui Pode falar Não e você pensa Que é Deus falando isso Né? Ó quão bom E agradável Deus se alegra disso Isso é mais do que motivo Para nós nos reunirmos Não é verdade? Sim Então foi um prazer Também estar com vocês Uma alegria Viu? Muito obrigada A gente espera lá No estúdio É a gente espera no estúdio Viu? Em breve Tá bom? Muito obrigado E ó Eu não vou nem pedir Um prato especial Para mim Porque todos São especiais Mas se sobrar um docinho Daquele igual de ontem Guarda lá Tá bom? Obrigada Falou Quem que é o próximo Agora Felipe? Agora promessa de campanha Promessa de campanha? Promessa de campanha Na hora que começou O podcast A gente prometeu A gente falou que era ele Trocamos pelo Alceu Já sentou a Cecili É os que já tem Os afazeres primeiro Vai ter com fundo sonoro Ou não Esse convidado? Vamos fazer um Turingoringo? É Quem que é ele? É ele É ele o grande Novíssimo Jovem Bem jovem Escreve coisas em papéis E tira foto Família Paulinho Paulinho Pai representando Seja muito bem-vindo Muito bem-vindo Paulinho E aí Jóia Esse é o jovem Paulinho Pai Tá interessante Hoje assim O pessoal Aqui atrás Muito legal Batendo palma Muito legal É um podcast Assim com plateia É né Robson Só estrelas Você vê E o pessoal Bate palma Para os nossos convidados Esse aqui Eu já sei Que esse cara Quando ele põe a mão Na guitarra Põe a mão No microfone O negócio acontece Deus usa dele mesmo Usa dele mesmo Paulinho Seja muito bem-vindo Ao Calvinamente Podcast De acampamento Obrigado Quero que você Conte um pouquinho Para nós Assim da sua experiência De estar participando É o segundo ano No acampamento Você já falou Aqui até aqui No microfone Foi O ano passado Como é que foi? Eu sou caçulinha Da igreja É um dos Um dos caçulinhas Aqui da igreja Então somos novinhos A gente chegou junto Praticamente Verdade Então no acampamento Do ano passado Que a gente Foi a primeira oportunidade Que a gente teve aqui E sentamos aqui E o pastor Trouxe os estudos Em cima dos dons Que foi Impactante Meu Deus do céu Ali foi para Para mexer Com a estrutura mesmo Foi uma palavra Uma em cima da outra Nós participamos de todos E a gente já estava Recém-chegado na igreja Já se ajeitando E já naquela expectativa Quando será que a gente Vem Já definitivo Porque a gente Ia e voltava Ia e voltava Você estava em um processo Ali naquela época Eu já tinha Contado contigo É isso A gente conversava E é interessante Assim que uma das Coisas era realmente Isso Aquilo que foi tratado No tema do acampamento De alguma forma Também estava relacionado Justamente Com a expectativa Daquilo que a gente Conversava Que vocês estavam Analisando E tal Com transição Aquele monte de coisa Então foi numa hora Especial É como Deus faz as coisas Certas No momento certo Como tinha que acontecer E foi tremendo O acampamento passado Já foi impactante Para nossas vidas Digo para mim Para minha esposa Linda e maravilhosa Mulher da minha vida Deizinha Que está ali Olha lá Moça linda Essa família É diferente São todos unidos Paulinho pai Paulinho filho A gente conversa Só um pouquinho A gente vai se apaixonar Por todos A Deise Desculpa E aí E aí foi muito incrível Porque a gente estava Nessa transição O pastor Trouxe todas aquelas mensagens E a gente chegando Na igreja Foi muito bom Foi muito maravilhoso E aí Graças a Deus Começamos a estar mais juntos Com o pessoal da igreja Colocando algumas oportunidades Em parte do louvor E conversa com um Conversa com outro E fomos muito bem recebidos Principalmente por você Você sabe que a gente teve Um ótimo relacionamento E continua Mas foi uma pessoa Muito fundamental No início Da nossa vinda pra cá Aí chegou nesse Tão sonhado Acampamento Que a gente viria Indefinitivo Nossa O coração estava explodindo Já desde os temas Que o pastor Quando abriu No final do ano Eu falei Meu Deus do céu É um melhor que o outro Já vai vir assim Com temas assim Fantásticos E o pastor Misael Fora da curva Como a gente costuma dizer Mas a gente fala disso De forma comum Mas é isso É dedicação Preparo Então ele já pensa Com relação ao acampamento Próximo acampamento Termina esse aqui Então já começa ali Juntar material Pra preparar Pro acampamento seguinte Então é fruto Realmente de trabalho E até você Fora da curva Eu costumo falar assim Tá fora da caixinha A caixinha tá os normais Ele tá fora Totalmente fora Daquele ambiente E aí Quando teve todo esse propósito Já de fazer o retiro Eu tive o convite De participar do louvor Você vai estar participando Do louvor Nossa Aquilo o coração É o chamado Da tua família Acredito Amém A gente vê Como é contagiante Essa emoção Que eles passam Os três unidos E são aplicados Eu vejo assim Só no olhar Só aqui no movimento Eles já sabem São aplicados Entrosados Entrosados Eu vi Mas é toda vez É maravilhoso Eu pego e olho Assim vejo o Paulinho Olhando pro fundo E ele fazendo alguma coisa Mudando Talvez tirando um pouco Aumentando um pouco E tal Aí eu pego e olho pra trás Tá ele conversando Aí eu já olho Dô risada Ele já dá risada Ele já sabe É muito incrível A sintonia é perfeita Lembra do Olha isso é legal Lembra do Que a gente fez aqui Uma noite de louvor Noite de louvor Tava os dois aqui E eles tocaram Eu toquei também Aí tava aqui Aí quando veio Tinha uma parte de bater palma Aí eu e minha esposa Atrás do Paulinho Filho Ele é muito assim Com o tempo O tempo da bateria E quem tava tocando Era o filho do João Marcos O João Pedro Tava tocando aqui E o pessoal batendo palma No tempo certo ali Aí Natália Eu falei Ó bate fora o tempo Aí ele procurava Quem que era E ele começou a ficar mordido Mas você tava fazendo Isso de propósito Propósito Olha só O pessoal tava fazendo Sem querer Mas era Não tinha Sabia né O tempo Imagina que você ia errar O tempo Esse cara não faz Isso de muito É não Eu errei Acho que é o melhor Assim né E aí Rapaz Pensa num menino Que ficou tenso Ele começou a ficar nervoso Meu Deus Alguém tava fazendo Propósito comigo Alguém tava fazendo Propósito comigo E ele ficava assim Aí nós começamos a dar risada Ele Ai vocês Mas muito legal Ô Paulinho Mas assim Você falando de acampamento Sim Mas vocês tiveram Uma trajetória de vida Em acampamento Você tem alguma coisa Marcante Pra falar de acampamento Uma experiência De coisas boas Traumática Só coisas boas Só uma traumática Rapidinho Rapidinho Então vai Rapidinho Agora o pessoal Vai conhecer Quem é o Paulinho Finaliza Eu só vou finalizar A parte aqui Pra me voltar nisso aqui Porque tem mais gente Pra conversar Tem uma galera gigante Aqui atrás E aí nós fomos convidados Pra participar do louvor Fiquei super animado Super contente E tal E nessa trajetória Eu recebi uma mensagem Do nosso querido Rafael Abdalha O nosso querido Presida da UMP Aqui ó Olha ele ali É o grande bigode Fazendo o convite também Pra mim tá participando Do Giz Dando aula No Giz Aqui no acampamento Nosso O coração explodiu Falei Ô senhor Eu te agradeço Pela oportunidade Que o senhor tem nos dado Por esse tempo incrível Essa comunidade Magnífica Que faz parte Da nossa vida Onde nós nos sentimos É realmente A extensão Do nosso lar A igreja É realmente Essa é a palavra É a extensão Do nosso lar Quando nós vemos Esse pastor querido Que eu amo demais Esse pastor Gilberto Que eu vejo ele Dá um beijo nele Toda hora Então é um prazer Da nossa vida Estamos juntos Então quando estamos Realmente Perto do outro A nossa casa Realmente ela se sente Mais aquecida E quando estamos longe Não vemos a hora De chegar o momento De estarmos juntos Então veio com a parte Do louvor Depois nós Vemos com a palavra Hoje terminamos A parte do giz Então esse retiro Para mim tem sido incrível Paulinho do filho Está dormindo todos os dias Aqui Eu A gente vai e volta Tem que cuidar Da filha da minha esposa Que é a Mila Então daqui a pouco A gente está indo Depois a gente volta O Paulinho do filho Então está aproveitando Mais intensamente Totalmente Totalmente E agora para finalizar Minha parte Para não ficar muito extenso Uma experiência Eu era muito jovem Não que eu não seja jovem Dá licença Eu não sou tão velho Igual o nosso querido Felipe Mas você pode ver Que a minha barba Ainda é preta Ele pegou em mim aqui Porque o Douglas não está aqui O Douglas é uma comédia O Douglas é uma comédia O Douglas ele andou Mas eu pelo menos Não anoto no papel Eu tiro foto Escreve no whatsapp O Douglas não comédia O Douglas ele andou na arca O Douglas é terrível O Douglas é brincadeira Ele pisou na lama Da arca ali Mas vamos lá Eu estava com 13 para 14 anos Pastor E foi meu primeiro retiro Acampamento assim E eu moleque de tudo Muito arteiro Problema E aí aquela empolgação Empolgação Falei assim O que eu preciso levar Para me causar Nesse retiro E eu levei uma caixa de bomba Nesse retiro lá Para fazer arte Na primeira noite Ainda eu estava sossegado Mas eu tinha levado Aqueles nuguetes De pastinha E eu acordei de madrugada E eu passei dentro da Da sola Dentro do sapato Do sapato Da molecada Da minha igreja E das outras igrejas E eu comecei a dar nó No sapato Pegava sapato do um E dando nó Isso de noite O pai, quem é você? Dia seguinte Foi aquele caos Porque ninguém sabia Porque a molecada Dormiu a noite inteira Fomos para a segunda noite Que foi a noite do problema Eu estava com a bomba Só tinha um moleque Da igreja que sabia Que eu estava com a bomba Eu falei Eu vou soltar a bomba hoje Mas você não fala nada Fica na sua Porque senão vai dar problema Isso aqui Aí fechou o alojamento E era uma treliche E ali tinha muitas Era uma igreja Na época Era regional Então tinha muitas igrejas Isso aqui na região mesmo? Aqui na região de Bairro de Bacite Nós estávamos Não entrega muito não? Não entrega Mas Bairro de Bacite é novo Então Bem Era uma chaga Pair de Bairro de Bacite Num determinado horário A gente já tinha feito Muita zoeira A gente passava pasta No rosto dos moleques Os moleques não dormiam Aí eles dormiram Eu esperei eles dormirem Eram umas três e meia da manhã O cara espera Eu esperei os caras dormirem A hora que dormiu Eu soltei Eu risquei uma bomba E estava aquele silêncio Pastor do céu Até eu que esperava o estouro Eu caí da cama Do tamanho da explosão que deu Aquele lugar fechado E pau É porque fechado Fechado Estourou Vem um engaço De repente Vem o cara O superintendente Começa Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi? Ah, pessoal de admiração Pessoal de admiração Aí rapidinho chegou Não teve tempo Para resumir a história Eu fui expulso do retiro O primeiro retiro O pastor da minha igreja Fui lá me buscar Às cinco horas da manhã Porque já ligaram para ele E levaram eu embora Por mau exemplo Irmãos Então não faça isso Não leve bombas E agora você está aqui com a gente A gente tem que aguentar isso Então eu fiquei pensando Se alguma bomba estourar Soltaram bombas Mas não fui eu Viu Cardoso Mas você sabe que tem uma pessoa Que está ali no fundo Ele contando aqui A pessoa falando assim Não fui eu O que que ele vai falar de bomba? Negócio de bomba Assim você não sabe Nem do que se trata isso aí Bomba em acampamento Teve outra de bomba Mas graças a Deus Paulinho Uma benção Você está aqui Graças a Deus Você parou a sua outra bomba Obrigado por tudo Obrigado a Deus Por sua vida E nosso dia Uma benção Deus abençoe Valeu Eu tenho meu carinho Viu meu irmão Nós também Passa aqui Agora a gente vai trazer aqui Esse podcast generário É muito legal Parece que é divertido É divertido Gostoso Que o pessoal também Vai sentindo um pouquinho Daquilo que Eles vão estar vendo Esse episódio depois Então eles vão poder sentir Um pouquinho Daquilo que foi O acampamento Daquilo que está sendo A gente está aproveitando Disso aqui E está sendo realmente Algo muito maravilhoso Como diz o Felipe Maravilhoso Maravilhoso A gente olha no rostinho De cada um E a gente vai pensando O que eu vou falar O que eles vão falar É muito legal isso Eu quero finalizar Com o que está aqui por trás Mas não vamos finalizar ainda Antes de finalizar Tem uns dois, três Uns oito Uns oito ainda Mas eu quero chamar agora O cara que está aqui De plantão Representando Todos os diáconos Tem dois representantes Aqui hoje Mas esse aqui Ele cuida também Da transmissão Ele cuida de muita coisa Ele cuida de mim também No PV Esse cara cuidou de mim Eu quero chamar para cá Cardoso Tiago Cardoso Tiago Cardoso E aí É muito bem-vindo Homem-bomba Cardoso Foi você O superintendente Lá da igreja do Paulinho Que foi responsável Rapaz A hora que ele começou A contar Eu falei Rapaz Será que o meu tênis Que estava com pasta Aquela vez Será que foi ele? É Porque tinha uma galera Que dava trabalho aqui Rapaz Antigamente Brincadeiras à parte É que antes acontecia muito Isso aí Estou desde 2002 Na igreja Então Acho que a partir de 2004 Ali eu participei Eu pude participar De quase todos os acampamentos Que a gente teve aqui Seja ajudando Na participação Na organização Minha pergunta era justamente essa Você sempre fez parte Da organização Como é que é isso para você Participar da organização Porque a gente sabe Que o diácono Na nossa igreja Ele está ali por trás Fazendo acontecer o culto E no acampamento É assim também? Sim O diácono A gente brinca o seguinte Que a gente tem Os nossos plantões Porque na nossa igreja Na central Hoje a gente tem Três equipes diaconais Mas a gente nunca deixa De ser diácono Ou nunca vai deixar De estar de plantão Se você está no local Você vai fazer Você vai ajudar E eu acho que isso é Um pouco do perfil do diácono A gente por estar no local A gente ajuda Pediu para estar na cozinha A gente vai E isso acaba Colaborando para que A gente ajude Em várias questões Então a gente pode ajudar Na organização Acho que a gente Só não participa do louvor Porque Senão a gente não era Nem diácono rapaz Mas se faltar Não tiver ninguém Do louvor lá E precisar Um diácono Assume lá E é isso Justamente isso Que eu queria que você Testemunhasse aqui Também para nós agora E desse A sua versão Porque o Robson A gente sabe Que hoje ele é pastor Reverendo a nossa igreja Também Mas ele já foi diácono O que eu quero saber É o seguinte Ele foi expulso Dos diáconos Ou é um chamado Mesmo dele ser pastor O que você acha Na sua opinião Rapaz Expulso De diácono Rapaz Você chamou a pessoa Errada para falar Sobre isso A gente tem muita história Em conjunto aqui Conta uma só Aquela mais assim De acampamento Não vou contar De acampamento Você lembra Eu no acampamento Rapaz Mas no acampamento Eu chegava mudo Saia calado Está faltando uma pessoa Aqui Está faltando uma pessoa Aqui Que toda vez A gente fala dela No podcast Que não deixou você Participar do podcast Do acampamento Primeiro acampamento Do seu cadela Como é que ela chama mesmo? Não quero nem falar o nome Não faz Minha irmã querida Dani Mota Mais uma vez Ela esteve aqui No acampamento Mas você viu o que deu Eu agradeci ela pessoalmente Mais uma vez Sempre sou grato a ela Porque Como eu disse Nos episódios Contando Da forma como ela lidou Com a situação De maneira ali Séria Na organização Zelando pela organização Do acampamento Ela simplesmente Colocou para mim A situação E eu encarei aquilo Como algo que Me marcou Positivamente Que isso Formou que você Agora vocês ficam querendo Cornetar Eles estão forçando Algumas histórias aqui Que a gente não pode contar Entendi Mas então vamos voltar Deixa aqui tudo isso aí Mas voltando A sua pergunta O Robson Ele deu um upgrade Ele não foi expulso Da diaconia O Robson Deu um upgrade Entendi Então isso daí É benção É uma ótima referência Para a junta diaconal Eu sei que você É o convidado aqui Agora Itinerante Mas Você sentia que era um chamado Para o Robson ser pastor? Ele sempre teve Esse tato Assim com os irmãos Assim porque ele cuidava Dos jovens Do mais jovens Da UMP A gente sempre caminhou junto No caso Na nossa igreja O Cardoso Ele era presidente De UMP Né Cardoso Acho que desde Do início ali Já Nas eleições Seguintes Porque a gente chegou Na igreja Presidente de São José do Rio Preto Na mesma época Praticamente Sim Eu creio que foi praticamente Talvez um ano De diferença Mas a gente pegou A mesma faixa De mocidade De federação De mocidade De junta diaconal Também Não só nós dois Os acampamentos Então a gente Por causa desse envolvimento Prático De estar na junta diaconal De estar também A frente Ajudando as lideranças Da sociedade Seja UPA Seja UMP Entre outras sociedades Em resumindo tudo isso O Cardoso Tem know-how Nessa questão De organizar acampamento Até esse período Que a gente chegou Na igreja Ele era ali Da diretoria Presidente Depois passou um tempo A gente Ele casou Eu também Casei E Depois Eu passei A estar ali A frente Da UMP Mas o que acontece Quando a gente Ia organizar A questão de acampamento A gente contava Com ele ali Para Para estar ajudando Auxiliando principalmente Essa questão Ali de organização Ele O Guerra também Então São pessoas Olha isso Olha como que é o tratamento Aqui do Calvinamente Eu quero agradecê-lo Opa Sem açúcar Obrigado Pode ser com Aí Aí é um privilégio grande A gente costuma Estar servindo Agora ser servido A gente fica constrangido Luciene Essa faz parte Da organização Desse acampamento E a gente foi um pouco Aqui tirando até Para a gente A gente foi um pouco Assim A gente saiu A gente convidou o Guerra Para o episódio Que você vai estar aí Disponível Para você acompanhar A respeito do acampamento Mas a gente não chamou a Lu É verdade Mas é porque Ela estava toda Aí comprometida Com a organização Mas a Lu vai ser lembrada Por muitos e muitos anos Enquanto a caneca durar Porque está lá Inscrições Luciene Cara que legal Eu deixei de propósito Falei O nome dela Vai ter que estar aqui A gente nunca A gente nunca pode Deixar de lembrar Disso que é interessante As nossas esposas Porque Às vezes a gente Brinca Fala lá Chama o Guerra Chama o Cardoso Chama o Robson Chama não sei o que Mas os bastidores Da organização De um acampamento E tudo o que acontece As nossas esposas Estão ali Falando Interagindo Incentivando E muitas vezes A gente pensa Em fazer algo De uma forma Ela não Mas por que Vocês não partem Para fazer isso Então muitas vezes Elas não aparecem Mas muitas vezes Elas estão ali Trabalhando Ajudando Organizando Essa é a hora Que você queria fazer Uma declaração Para a Ju Eu faço mais tarde A noite Agora não dá tempo De fazer Isso foi incentivo Um griteiro ali atrás Acho que nem elas Acreditaram Que a gente Chegou nesse Nesse tópico Aqui né Ô Thiago Quero agradecer A tua participação Aqui Sabe o carinho Que eu tenho Por você Essa amizade Que a gente fez Durante esse tempo Agora Quase dois anos Aqui que eu estou Na igreja E só te agradecer Meu irmão Você participar Aqui pra nós Já participou Do calvinamento Lá no estúdio né Falando sobre O acampamento Também É verdade Então é uma honra Te receber mais uma vez Aqui Agora vamos passar o bastão Vamos lá Que você deve ter Muita coisa pra fazer Estão tomando seu tempo E falando de esposas Que ajudam né Que estão nesse auxílio Tem um cara aqui Que está aqui com a gente Esse cara está fazendo A diferença esse ano Né O ano passado Ele fazia parte também Da diretoria Que organizava o acampamento Mas você vê que hoje Ele já pega o microfone Está aqui na frente Está na transmissão Está no sei onde Está no som Ele é o cara do som É o Douglas Esse cara não é o Douglas Nem o filho do Douglas Nem o filho do Douglas Esse aí é outro O filho do Douglas É o próximo Esse cara Esse cara Ele tem bigode Bigode grosso Chama o moço E eu estou falando De mulher Porque a mulher dele Cara Ela é maravilhosa Ela fica aqui Quietinha Vai ser bem passado O pastel aqui Você falou assim Falando em mulher Não sei o que Ele tem bigode Eu achei até mesmo Senta aí A minha esposa É maravilhosa Porque fica quietinha Cadê a Natália A esposa do Felipe Chama ela aí Eu acho que ele falou Isso aí Eu acho que tem alguma coisa Ele já chegou aqui Com a bola de futebol americano A gente fala uma besteira Já joga na cabeça do Você vai falar um pouco Do resultado Eu vou fazer uma aula Aqui em 10 minutos Não estou brincando Ontem você foi no jogo Deu tempo de assistir um pedacinho Deu para assistir o jogo Ontem foi o Super Bowl A liga americana Grande jogo E estou aqui usando A camiseta do time De Rio Preto Que é campeão brasileiro 2023 Atual campeão Você jogou lá? Fez parte? Aqui em Rio Preto não Joguei lá no Mato Grosso do Sul Que legal Inclusive Nessas minhas viagens Rapaz Vocês estão falando de acampamento Eu desde que me entendo por gente Vou em acampamento Mas assim Desde molequinho Minha mãe sempre me levou No acampamento Lá em Minas Lá de onde eu sou Você é de Minas? Se você não fala Nem dá para perceber Nem dá para perceber Ele trocou a bola Por um queijo Que agora a pouco Mas ele pegou de volta Porque acabou o queijo Lá o Ó Ó meu Deus Luciene Aí ó Olha isso Por isso tem que entrevistar A Cecilia Olha que pensa Vou pegar um aqui Depois você já deixa Ali ó Vou pegar esse aqui Bem Não vai falando alguém aí Não eu ia Vou pegar uma cadeira Aqui Vou colocar Vou passar debaixo da cadeira Deixa aqui do meu lado Eu acho que ele estava falando Vamos passar o convidado aí Ele estava falando do resultado Do Viles Que você ia falar Não eu não ia contar A história de acampamento Ah sim, verdade A gente já estava falando Do acampamento O acampamento Você já sempre Desde que você se conhece Por gente De todo jeito Desde assim Quartão Já fui Não era quartão masculino Chamava navio pirata Que é onde dormia Tudo soma Deitado assim Aquele fedor Isso aí a gente está falando De Uberaba Uberaba Interior de São Paulo Mato Grosso Sul Capital Já fui em Campamento Quanto é lugar Lá em Uberaba A chácara Ficava perto do rio E era uma época De carnaval Igual agora Choveu Mas choveu Caiu energia No acampamento E o rio subiu E fechou a estrada Era assim Pertinho da cidade Dois quilômetros Só que o rio subiu E não tinha jeito De entrar e sair Do acampamento Sem energia Não era o rio São Francisco Não, né? Não, não era não Você pegou Você que é do sertão Sabe o que é? A moda de viola Cadê a viola? A moda de viola Do rio São Francisco Mas o Já tem Aí nesse acampamento Também Não foi nesse Esse era de famílias Igreja inteira Pastor Presbítero Mas quando era só Na época de adolescente Da UPA E a gente sempre Fazia serenata Para as meninas Toda vez Tinha serenata Para as meninas Nunca deu nada Isso aí Era algo assim Todo acampamento Antigamente Era isso Tinha um dia Específico lá Que os meninos Iam fazer serenato Para as meninas Hoje em dia Manda um vídeo Do TikTok Fazer uma declaração De amor E aí A gente organizou Ensaiou antes Imprimiu as letras E aí Um dos meninos Ficou responsável De comprar Aqueles Chuva de prata Sim E a gente ia colocar A chuva de prata Em volta Do coral E dos violões E tal E colocou no chão No meio da madrugada Hora que deram Bateu o primeiro acorde Do violão Assim Acenderam a chuva de prata Ele comprou errado Era foguete Começou E as meninas Tudo desesperadas No quarto E os caras Saíram correndo Com o violão Para cima Imagina a cena E aí O pastor acordou Meu amigo Que loucura Que foi No dia seguinte Todo mundo negou Nada aconteceu Foi uma manifestação Sobrenatural Que loucura Meu irmão Você é louco Você falou Essa questão Da serenata Eu acho que é importante Voltar Só para falar Igual o Felipe Talvez não tenha tido Essa experiência O pessoal mais novo Fala assim Mas como assim Serenata Era um negócio Muito Respeitoso Então Era um acampamento Normal Com os estudos As dinâmicas Brincadeira Tal Um acampamento comum Mas era marcado Que tinha Uma das noites Os meninos Combinavam Supostamente Secreto De forma secreta Como se as meninas Não soubessem Aí onde estava O dormitório Os meninos cantavam Ali Tocavam as músicas E tal E era uma marca Dos acampamentos Sim Passar bombom Debaio da porta Depois da serenata Aí já é Tinha todo um trabalho Mas muito bom Eu estou aqui cuidando Só dos convidados próximos Vocês estão conversando Uma coisa Uma coisa assim Que a gente vê A união dos jovens Aqui da nossa igreja Da UMP Que você coordena A gente não ia A gente ia fazer Alguma coisa a mais De podcast aqui Mas Ah estava em dúvida Como fazer Ele já veio com a ideia Vamos fazer assim Vamos fazer assim Isso é muito importante Para o jovem Uma liderança Assim com o assunto Então eu quero te agradecer Por você participar De todos esses momentos Da nossa igreja Aqui no acampamento E agora também No Calvinamente Você que já veio Fortaleceu a gente aqui Que estava meio que Ah vamos fazer ou não vamos Como é que vai ser Então já deu as ideias Então eu te agradeço por isso Auxiliou ontem também Eu sei E o Abdala Ele tem uma coisa assim Que eu vi Eu li em algumas pessoas Da nossa igreja Que espera um pouco Para Não para acolher Ele acolheu Me acolheu muito bem Quando a gente chegou Mas ele quer conhecer um pouco mais Ele quer ter certeza De que Você é verdadeiro Então eu percebi isso Não de maldade Mas eu percebi isso Que ele é uma pessoa criteriosa E eu fui escolhido Para ser amigo Então a gente está convivendo ali Eu te agradeço por isso Que eu ganhei sua confiança Porque o Abdala tem isso Tá bom então De coração meu irmão Tamo junto Se você precisar Eu acho que toda essa leitura Ele quis dizer Você é mineiro Obrigado por você me aceitar Mineiro com carimbo de mineirês Obrigado por me aceitar Mais uma vez Deus te abençoe Valeu Eu agradeço Opa Deixa eu passar para o próximo Agora eu quero chamar Porque depois eu vou finalizar Com aquele casal Que faz acontecer aqui Mas finalizar mesmo Que é aquele final nosso Que vem com aquela mensagem Com aquela Vocês já sabem quem é Não pode ser outro Não Não pode ser outro Mas eu quero chamar para cá Esse é o cara Do louvor dos louvores O que você pensar De louvor Esse cara sabe fazer Sabe tocar E a voz dele É um algodão doce Para os nossos ouvidos Então eu quero chamar para cá Algodão doce Legal Essa expressão Essa vai pegar Algodão doce Algodão doce Para os meus ouvidos Alguns chamam ele de Pai Filho do Pai não Filho do Douglas Filho do Douglas Mas não é não Mas é uma forma carinhosa Algodão doce Para os nossos ouvidos Meu Deus do céu Ele já teve também Se você quiser Assim ouvir Aqui ele não está com o violão Mas tem um episódio Que a gente gravou com o Elias Foi também um episódio Assim Muito bom Você pode visitar ali No canal da nossa igreja Pastor você não some não Viu O senhor é daqui a pouco Viu Olha lá Vamos lá Dando continuidade E nesse episódio Está lá o Elias Tocando algumas músicas Contando a história De vida dele E tal A experiência Mas hoje aqui A gente falando Sobre acampamento Como é que está sendo O acampamento Elias Que tem Assim Nesse acampamento Especificamente Tem algo que tem te marcado Que está assim Sendo algo diferente Impactando você Como é que está Eu quero melhorar Um pouco mais a pergunta E já direcionar Pelo que ele Por favor Filho Você pode melhorar Sempre Porque você é o meu professor Melhorar não Desculpa Eu quero Eu quero conduzir Aqui pelo O que o Douglas Ele fala Engraçado né Que eles vão se entendendo Aqui no O assunto dele é o que É a música É o louvor Enquanto isso eu vou comer Das músicas ali Como é para você Fazer parte disso Esse acampamento Está sendo especial Mais especificamente Para o tema Eu gosto muito Do tema Assim Fala sobre Eternidade Fala dessa questão Das promessas Que Que a Bíblia Nos revela Sobre O nosso futuro Sobre Sobre A vida Depois Entende É o que a gente percebe Nos apóstolos Que eles Eles tinham Essa visão Eles viviam Com essa perspectiva Olhando sempre Para a eternidade Essa era a esperança Deles Isso Lá no podcast Nós Temos muito cuidado Em escolher Músicas Que tenham letras Que são bíblicas E que edificam Que transmitam Alguma mensagem Não somente Melodia Mas Ou Diversão Alguma coisa assim Mas Que seja edificante Também E aqui não é diferente Está sendo desse jeito E foi assim Várias pessoas O Pastor Misel Participou também O Douglas Fizemos uma lista Das músicas Que seriam tocadas aqui Então Elas estão voltadas Para o tema Então Para mim É super especial Já participar Do louvor E servir a igreja Aqui também No acampamento Eu não vou falar mais nada Agora Não vou nem fazer mais perguntas Depois dessa Não Pode falar Então vai Você faz a pergunta E ele corrige Isso Eu ia perguntar assim Dessas músicas Teve alguma que Para você Das músicas Que estão listadas Você falou assim Puxa Essa música aqui E eu vou te falar Por que Que eu vou pedir Agora melhora a pergunta Vai Não tem o que melhorar Não Uma música que Não foi porque Eu cantei Não é Mas é uma música Que tem uma letra Muito Muito bela E rica E rica de detalhes Que foi a música Muito rica Sim Eu lembro de todas as notas Robson Eu lembro de todas as notas Da música Mas não lembro da letra É bom A gente deixa aí Então já uma dica Para você ouvir Esse louvor Autor da minha fé Autor da minha fé Autor da minha fé É Logos Vencedores por Cristo Vencedores por Cristo Uma pergunta aí Você gosta desse tema Você gosta bastante desse tema Do acampamento E você acha que você vai tocar Depois na eternidade Vai estar lá louvando Vai fazer parte do louvor Como é que você acha Que vai ser lá Depois Olha Se for dessa forma Você gostaria? Eu gostaria muito Então tá bom Então era só isso A gente sabe que não é assim Mas Só uma brincadeira Ô Douglas Ô Douglas É só o irmão É meu pai Calma aí Quero te agradecer Poxa mais uma vez Sua família sempre fazendo parte Das coisas da igreja Do corpo da igreja Sua mãe Seu pai Seu irmão Silas não está aqui agora Toca baixo Aqui no louvor O Silas O Silas Porque a gente já teve Com a dona Cida Com o Elias E o Silas A gente não conseguiu ainda Puxar ele Pra participar A dobradinha Levar o pai e o filho ali Pode ser Fechado Muito obrigado Elias Eu agradeço É uma honra participar mais uma vez Nosso podcast Calvinamente De acampamento itinerário Valeu Falou até o próximo Quem que é o próximo agora Felipe? Agora o próximo Eu queria até pedir Pro Elias Douglas Puxa uma cadeira mais É o casal Eu quero uma dobradinha Quem que é o casal? Eu quero um casal Eu tô de coça Você tá vendo todo mundo Eu tô vendo tudo Eu quero eles aqui Chamar agora pra gente Esses que são Os monstros do acampamento Que dominam todo Esse espetáculo Que acontece na vida cristã Da igreja presideriana De Rio Preto Quero chamar pra cá Agora Vem com a gente Luciene Guerra E o famoso Guerra A gente não é de paz A gente é de guerra Agora Agora as verdades Vem à tona Agora Agora realmente A gente vai saber Não pode usar o microfone Eu uso o meu É pra usar o seu Porque você não vai fazer a pergunta Ele vai corrigir a pergunta Então já fica sem você Exatamente Meu marido é o que fala Todo mundo sabe disso Por que quer me dar o microfone Mas é porque ele gosta É de hoje ou não Não É de muitos acampamentos atrás O que eu quero saber A gente está fazendo aqui Perguntas rápidas Só pra gente Pontuar o nosso acampamento Falar um pouco Sobre esses dias Que nós estamos vivendo aqui Essa maravilha Que é viver o acampamento E o que eu quero saber De vocês Como que é Pra um casal Que faz parte Da organização Desse evento Dessa dimensão Como é que é Fora o acampamento E fora a igreja Em casa Como é que é O convívio Falando de acampamento Falando das coisas Da igreja Eu sei que às vezes Não é fácil Mas às vezes É muito fácil Porque as coisas Já estão casadas Vocês estão com o mesmo intuito Então como é que é Fora daqui Fora do acampamento E fora do convívio da igreja Sobra tempo Pra vocês conversarem Sobre assuntos aleatórios Fora isso Como é que é Sobra Com certeza absoluta Sobra bastante tempo E às vezes acontecem Algumas coisas interessantes também Essa semana passada Que eu estava Participando de um treinamento Numa imersão De dois dias Teve muita coisa Que a Lua resolveu A Lua acabou resolvendo Sozinha Ela chamou a responsa Entrou nos grupos Falou Vamos fazer isso Vamos resolver aquilo E foi resolvendo Porque eu não ia conseguir resolver E eu notei Que esse acampamento Realmente Está melhor É porque tem um toque feminino Era um detalhe Tem um toque feminino Um detalhe Para facilitar É sempre muito bem-vindo Mas você sabe Mas você sabe que eu estou falando isso Com todo carinho Com todo amor Porque de fato Esse detalhe Esse ano A Lua Assim mais efetivamente Junto na organização Trouxe um Algo a mais Um toque diferente E assim A gente louva a Deus Do acampamento E eu sempre Atrás Dando apoio Para ele Mas nunca colocando A minha cara de frente Sempre foi ele Só que Eu vi O quanto ele estava Apertado O quanto ele estava Corrido Com as coisas dele E aí eu falei assim Como esposa Meu dever é auxiliá-lo Então eu acabei Que assumi Parte aí Da liderança Para auxiliá-lo Para tirar A carga dele Que estava grande E eu estava vendo Que ele não ia dar conta Então enquanto esposa Foi isso O que aconteceu Enquanto você estava falando Eu vi Os coraçãozinhos Assim Em cima de vocês E não só isso Complementando também Não só a Lua ajudou Como ela trouxe Várias pessoas Então o próprio Rafael Abdala O próprio Eduardo Que se mexeram aí Para fazer a organização Os temas dos jantares E tudo mais Porque realmente Foram alguns pontos Que acabam passando batido A gente organiza sempre Da melhor forma possível Organizar sempre A questão das compras Das logísticas Etc E tal Mas sempre fica Alguma coisa para trás E essa organização A gente faz em casa também A tua pergunta A gente passou muito tempo Conversando Ela colocava o computador Lá do lado Do escritório Onde eu fico Ia fazendo as coisas E isso E aquilo E era o dia inteiro Conversando sobre isso E graças a Deus Está caminhando super bem Um acampamento diferente Com toque especial E quando ela perguntava Ela perguntava Como Tralará Tralará Não Ela não perguntava Como não Na realidade Ela perguntava Mais no sentido Assim Nós vamos fazer assim Está tudo bem E eu como Confiável Como eu posso te ajudar Entendeu Aí Parará 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 Era comigo Muito legal Esse acampamento Está sendo assim Eu começo a pensar Que vai acabar Vai me dando um desespero E pensar Que só tem um por ano Eu sei que a agenda Da igreja É bem apertada Dia após dia Tem alguma coisa Já cronometrado E isso é muito legal Saber que a igreja É bem organizada Mas esses momentos Que nós estamos vivendo Aqui nesse acampamento É único Então você que não participou E vai ver isso aqui Vendo como foi Esse material Que a gente está fazendo É muito importante Para isso Para abrir Essa Sua cabeça E abrir a porta Para você vir Para o próximo acampamento Eu acho Acredito Depois disso aqui Não seja culpa nossa Mas de divulgar Dessa forma Se prepara No ano que vem Eu vejo Isso Olha lá Mas faz inscrição Gente Por favor Faz inscrição Antecipado Para saber exatamente Quantas pessoas A gente fala É algo que parece Ser só um detalhe Mas é Assim É muito importante Para que As coisas sejam Cada vez mais ajustadas E o Felipe falou Que A questão do calendário Da igreja É apertado Porque a gente já tem Esse planejamento Então a agenda Desse ano Foi organizada O ano passado Dezembro Esse ano O que vai acontecer É a gente vai Pensar Trabalhar a questão Da agenda Do ano seguinte Do ano de 2025 Quando chega no final Desse ano Já começa A ser divulgado E também ali Já aberta As inscrições De acampamento Aí é simples Faça a inscrição Né Lu Faça a inscrição A gente sempre fala Não é fácil Organizar um acampamento Nós estamos aqui Com 150 pessoas Ontem no almoço Nós batemos Perto de 200 pessoas Então não é fácil Você organizar Para esse tanto De gente Cabeças diferentes Pensamentos diferentes Estilos diferentes Mas graças a Deus A coisa acontece Está acontecendo A gente está aqui Nesse momento Conversando Ali fora Estão todos Se divertindo Brincando A quadra de vôlei Aqui está Todo vapor O pessoal do futebol Já está lá O pessoal na cozinha Não para Já está fazendo a janta E é isso daí O acampamento É maravilhoso Maravilhoso O pessoal está fazendo a janta Enquanto isso Saindo assim Não para Aqui a gente não para De comer Aqui parece granja De engorda Rapaz Não para Eles estavam fazendo A janta de manhã Eu vi lá Fazendo a salada Da noite Eu falei Caraca Esse povo é terrível mesmo Não para E acampamento é isso O Paulinho agora há pouco Falou um pouco De alguns desafios O Abdala também falou Como que eram Os acampamentos lá E acampamento é isso A gente estava lembrando Lá no fundo agora há pouco Não, você não vai lembrar Nós estávamos falando Não, não vou lembrar De quando a Dani Lá no PNL Falou para você Não, achei Você ia lembrar Lá de Moisés Não, não, não Eu não participava Nessa época Mas assim Nós já fizemos Acampamento Com 500 pessoas Na nossa federação Só jovens 500 jovens O nosso presbitério Ele pegava ali Depois de Catanduva De Catanduva Até Santa Fé do Sul Era tudo mato Era tudo mato Era tudo mato Quando tudo era mato A gente fazia Acampamento em escola Porque não tinha Nenhum outro lugar Que comportasse 500 pessoas Então a gente Arrumava os colchões Alugava normalmente Nas prefeituras E fazia os acampamentos Dentro das escolas Então assim Acampamento é isso É diversão E é algo Simplesmente maravilhoso Não tem outra palavra Para descrever É muito bom Muito bom mesmo A gente cansa Cansa Hoje cedo A filha da Laís Ela estava ali E a Laís me chamou Guerra Vem cá Ela quis sair Correndo Não, você vai ficar aqui Você vai falar Aí eu abracei ela E a Laís virou para mim Ela falou assim Ela falou que você ronca muito Porque eu dormi na barraca Do lado Eu dormi na barraca E elas estavam ouvindo O meu ronco na barraca É raro Mas acontece Porque a gente cansa Mas é gratificante É um cansaço diferente É um cansaço abençoador E bora lá Bora lá Porque ainda tem muita coisa Então assim No acampamento Está acontecendo Para você que está acompanhando A gente está próximo do final Mas temos ainda Muita coisa para acontecer Aqui no acampamento Então A gente deseja Que Deus continue abençoando Até aqui Algo maravilhoso Como já foi falado Está sendo esse acampamento E a gente ainda tem Muito mais aí Para aproveitar Então a gente deseja Que Deus continue abençoando vocês E já agradecendo Que obrigado Porque está sendo uma benção Lu, obrigado De coração Vocês dois O Guerra Ele sabe o carinho Que eu tenho por ele Você é uma extensão disso E eu amo vocês Sabe a diferença Que vocês são na minha família Às vezes eu estou meio assim A gente participa do podcast Vai lá Faz nosso trabalho Lá no estúdio Mas a gente chega em casa Tem uns problemas diários Tem uns problemas de família E isso Às vezes deixa a gente abalado E uma mensagem do Guerra Outro dia Me colocou no lugar E falou Filho Acorda É assim Muito obrigado Pelo que você fez E edificando outras pessoas Sabe Cristo usando a gente Através dessa ferramenta aqui É maravilhoso E o Guerra me lembrou disso Porque a gente vai meio no automático A gente começa a congregar ali Meio no automático E às vezes a gente faz o podcast no automático Mas a gente não tem noção Não, a gente não Espera aí Ele faz no automático A gente está aprendendo Porque ele é professor Sim Você faz no automático Eu não consigo fazer no automático Para Ele faz no automático Ele faz no automático Porque ele é o professor E sem contar Os cortes secos Tramontina Que você está falando aqui Está mexendo Não, não é assim Mas está bom Eu só tenho a agradecer Mas a gente não tem noção De como isso chega Para as pessoas E chega edificando E chega trazendo Para Cristo Que é esse que é o nosso intuito principal Que era levar A mais pessoas E evangelizar E trazer Não para a nossa igreja Mas para Cristo Então quero agradecer você Para a nossa igreja também Né Felipe É O mais importante É você entender Que a nossa igreja Não é que eu estou querendo Te corrigir Não Só estou acrescentando isso Mas é isso mesmo É Então Luê isso Amo vocês Pode contar Comigo Eu estou pronto aqui Para ajudar vocês Vocês sabem disso O Guerra sabe O quanto Eu tenho carinho Por esse cara aqui Tamo junto Tá meu irmão Te amo Valeu Lu Beijo no coração Te amo Você não vai deixar A tua filha dormir na barraca mesmo? Não sou eu que mando nessa parte Quem cuida é a Natália Já passei isso para ela Resolva lá Eu cuido do podcast Brincadeira Quem quer o próximo Valeu pessoal Convidado Agora Quero chamar aqui Deixa duas cadeiras Porque ele vai ficar É deitado Não Brincadeira Esse cara aqui Duas cadeiras não dá para ele Tão grande É o amor Dessa pessoa Não cabe numa cadeira dessa Não cabe Não cabe Não cabe aqui dentro Não cabe aqui dentro O carinho que ele tem Pelas pessoas Da comunidade presbiteriana Da comunidade presbiteriana Do Brasil Não cabe Eu não consigo nem explicar Quero chamar aqui agora Para finalizar Com chave de ouro A gente sempre tem aquela nossa No final a gente pede Para fazer uma Uma oração Uma palavra E não podia ser diferente E não podia ser diferente Cuidar pelo tempo E cuidar dela Pelo tempo que ele Tivesse nessa terra Isso para mim Foi algo Não pela caneca em si Mas pelo carinho Que ele teve Por uma coisa Tão simples Que a gente deu de coração Ali que quem participa Do nosso podcast Que a gente chama para cá Pastor Gilberto Vem cá meu irmão Senta aqui Seja bem-vindo Uma salva de palmas Pastor Gilberto Ô meu irmão O prazer é meu Estar aqui com vocês Né Motivo de muita alegria Acampamento é uma coisa Que faz parte da história Da minha vida Na verdade eu tenho Mais de Meios séculos De acampamento Só perde para o Guerra O Guerra tem mais tempo De acampamento Ele ouve Ele volta Desde Criança Adolescente Lá então Em Goiás Passei por acampamentos Em mineiros Antes era numa chácara De um presbítero Lá da igreja De mineiros Seu Pedro Alves Pessoa maravilhosa Depois passamos Então O acampamento Palavra da vida Em Atibaia Ah que legal Né Então Aí depois Trabalhei um mês Em Atibaia No acampamento O senhor trabalhou No acampamento Do PT Em 79 Nossa Depois Então Acampamento Em Recife Acampamento Em Anápolis Acampamento ABE Em Goiânia Acampamento Boa Esperança Em Goiânia É E Barra do Garças E Catanduva E aqui Né Então Uma viagem Longa Eu lembro Como se fosse hoje No primeiro acampamento A gente Terminou de almoçar Ali Estava eu Minha esposa Ele chegou Quero conhecer vocês Um pouquinho mais Conversar E chegou ao ponto De ele falar Meu Deus É muita coisa Para a gente arrumar Na vida de vocês Para vocês E aprenderem Porque a gente Veio cru A gente veio praticamente Sem entender do evangelho Na vida de vocês Não A Natália ainda estava mais A Natália ainda estava mais centralizada Mas era mais na minha E esse carinho Que ele tem com a gente Comigo Com a Natália Com a nossa família Com a nossa igreja Com todo mundo Você vê que Não é diferente Às vezes eu penso Nossa Será que é comigo Que bom Mas eu vejo Não Esse irmão Ele é especial Ele é diferente Com todo mundo Tá meu irmão Eu acho assim Eu não vou nem Te perguntar nada Porque Assim A tua história de vida A tua história de pastoreio Em acampamentos E na igreja Já é uma história Sabe Muito grande Se for contar alguma coisa aqui Que seja Uma experiência Em algum acampamento Que o irmão lembra Alguma coisa Uma história Porque Olha A gente vai ter que fazer Outro podcast Mais pra frente Não vai ter jeito Na verdade Assim Acampamentos Antigamente Eles eram mais chamados De retiros espirituais Entendeu? Porque Um dos propósitos Que eram realizados Era pra Retirar os jovens Do perigo De se envolverem Com as festas Do carnaval Entendeu? Então Tinha esse propósito De se retirar Pra um lugar E proporcionar Não apenas Uma alegria saudável Mas de Estar proporcionando Assim Investimento Através Da palavra De Deus Não é? E Felipe Reverendo Robson Uma das Nos Acampamentos Não é? Então É Muita Eu já vi Muita coisa Maravilhosa Acontecendo É lógico Que Um dos propósitos É ajudar É trazer Pra um Recreio sadio O jovem O adolescente É Outra coisa É É Proporcionar Então Aqueles que Já são Da fé Em Jesus Um crescimento Espiritual Através Dos estudos Bíblicos E Também É Já Presenciei Inúmeros É Testemunhos De encontros De pessoas Com Cristo Né? De Pessoas Que É Atenderam Então Ao convite Do Senhor Jesus E tiveram Uma experiência Com Cristo No acampamento Então Seja Aqui no Acampamento Peniel Seja lá Na Na Chacra Lada Em Do Presbítero Pedro Alves Seja lá Em Barra do Garças Mato Grosso Em No Acampamento Palavra da Vida Na ABE É Então O Acampamento Ele é Uma oportunidade Muito Especial Né? Então E Também O acampamento Proporciona Muito Comunhão Oportunidade De Comunhão De louvor É lógico Que tem Então As brincadeiras No meu tempo De adolescente Era cortar A corda Do Do colega Enquanto Estava dormindo A corda Da rede Então Era um susto Você vê que Paulinho Falando das Mombas Pastor Gilberto Das Cortes As brincadeiras O heart Né? Diferente Você vê que Quanto mais Antigo Mais vai ficando Perigoso As brincadeiras De acampamento Menos acontecia Acidente Né? Porque Agora É Porque não tinha O mimimi, né? Não Havia E Isso que Também Foi Partilhado Aqui Tinham As serenatas Todo Acampamento Tinha serenata Então Vamos Imaginar De segunda Para terça Era Então Eram as meninas Que faziam Para os meninos E de Domingo Para segunda Era então Os meninos Faziam Para as meninas E era Coisa linda Muito A gente Ia para um lugar E ensaiar Cantava louvores Né? Assim Era uma música Não Eram cânticos Espirituais Eram Cânticos Espirituais Com É lógico Que havia ali Um clima De romantismo Também Porque Alguns estavam Com paqueras Outros Estão querendo Outros Namorando Tal Mas E aquilo Fluía Com naturalidade Com pureza Com zelo Com cuidado Então E são Assim A gente Vê que o tempo Muda Isso foi algo Que aconteceu A gente Não é comum A gente Vê hoje Mas a edificação É ainda É algo Que a gente Deve valorizar Essa oportunidade Fortalecer Cada vez mais Essa experiência Do acampamento De uma forma Que venha Aí contribuir Para a igreja Para o fortalecimento Da fé Dos irmãos O que eu gosto Muito É desse Treitamento Dos irmãos Comunhão Conhecer um pouco Mais Fazer uma amizade Aqui Conversar um pouquinho Mais Porque na igreja Às vezes acaba o culto A pessoa tem que ir embora Meio corrido Mas isso Aqui é maravilhoso A gente faz aqui O network cristão Olha É E Podem ter certeza Você já chegou Num outro tempo Aqui Mas Assim como O Robson Pegou um pouco Da juventude Os adolescentes As crianças Que crescem Nesse ambiente Se envolvendo Com acampamentos Tal São Privilegiadas Com É Bençãos Maravilhosas Que É Jamais serão Apagadas Da memória Deles Eu não esqueço Por exemplo De Administrações Que foram Feitas É Isso A gente Reunia É Todo mundo Assentado No chão De terra Né E E Ali Não tinham Não tinha cadeiras Assentado No chão Todo mundo E ouvindo E estudando A palavra de Deus E médicos Doutor É Filgueiras A É Doutor Ali A Assim Seu Ademir Isso Meu tempo lá De adolescente Lá de Goiás Né E É Aqui Também Então A Cada um Vai estar Recordando E lembrando É Daqui a alguns Anos Né Então Das As crianças E vocês Vão estar Lembrando As palestras Olha Pastor Mas aí Alministrou Isso pra Nós Tal Tal Né Então Tudo isso E o interessante É a tecnologia Que a gente tem Hoje Que chegou Através do áudio Vídeo Né Esses momentos Igual O que a gente Tá fazendo Aqui hoje Né De ter Esse material Então Vai ficar A gente vai Poder Um registro Pastor Eu Assim Eu queria Ficar a tarde Inteira Aqui Até pra Noite Mas a gente Tem outras Programações Esse tempo Aqui com o senhor É maravilhoso Né Se pudesse A gente ficar Muito tempo Porque Quem quiser Saber mais Tem um episódio Com o reverendo Gilberto Lá no Calvinamente Pastor Gilberto Ali compartilhando Experiências Ministério Então Você é convidado Até A visitar Lá no Calvinamente Alguns episódios Atrás Busque Ali Que tem Um episódio Com o reverendo Gilberto Lá E a Ideia É ter Outra oportunidade Né Sim Mas Maior que isso É a oportunidade Que você pode ter De conhecê-lo Pessoalmente Que eu não Que eu não Que eu não consigo Mensurar O tamanho Que é Pelos Irmãos Tá Então Muito obrigado Por isso Meu irmão Muito obrigado Por Deus Ter feito o senhor Na nossa vida Tá bom Meu querido Eu é que sou grato De coração De coração É Pela sua vida Pela maneira Singular Como Deus Chamou você E sua família E também É Por esse convívio Tão precioso E por esse É Meio que A Deus tem Usado Pra Edificar a sua Igreja Continuar Propagando O seu reino Né Mostrando Que Há então Um diferencial Muito grande Na vida De uma pessoa Quando ela tem Jesus Cristo No controle No centro Da sua vida Né Então Eu agradeço Por esse momento Junto com Meus irmãos Aqui Com vocês Muito obrigado Deus abençoe Você vai pedir Felipe Faça o pedido Você tem mais moral Então Reverendo Gilberto A gente Sempre encerra Esse é um episódio Diferente A gente teve a participação De várias pessoas Mas Até o Felipe Fez essa sugestão De Pedir pro senhor Então Fazer uma oração Final E se de repente O senhor quiser Falar mais alguma coisa Pra quem Tá aí Tendo Contato Com esse Com esse Com esse episódio O senhor Tenha a palavra Aí pra fazer isso E fazer uma oração Pelo projeto Pela vida de cada uma Das pessoas E orar Pelo acampamento Que tá acontecendo aqui Mais uma vez Então essa oportunidade Desde já A gente agradece você Que acompanhou Esse episódio Foi uma alegria Pra gente Poder estar aqui E poder passar Um pouco Do que tá sendo Esse acampamento Pra você aí Que está Assistindo esse episódio Então Pastor Olha Eu quero dizer Eu quero dizer A questão Seguinte Eu creio Que A gente tem Muito a agradecer A vida Dos missionários Americanos Principalmente Nesse aspecto De acampamento A implementação Disso No Brasil Deu-se através Então Do ministério Do Palavra da Vida Então Com Reverendo Haroldo Heimer E O acampamento Palavra da Vida Do acampamento Palavra da Vida Proliferou-se Os acampamentos Pra Todo o Brasil Como um Meio De alcançar O jovem De levar Então A boa nova De Jesus E Por meio Desse Instrumento Muitos jovens Mas milhares De jovens Vieram E tem vindo Ao encontro E tem tido Uma experiência Com o Senhor Jesus Então Louvado seja Deus Amém Não apenas Porque nós estamos Desfrutando Desse acampamento Aqui Mas porque Nesse momento Estão sendo Realizados Acampamentos Retiros Encontros Em inúmeras Partes Por esse Brasil Inteiro Para buscarem A Deus Para adorarem A Deus Glória a Deus Podemos orar? Vamos orar Pai Celestial Nós te agradecemos Ó Deus Por nos proporcionar Essa oportunidade Aqui Através Ó Deus Da entrega Do Felipe Ó Senhor Pra ti E De utilizar Todos esses Meios Ó Deus Que o Senhor Tem colocado Nas suas mãos Ó Deus Essas ferramentas Ó Deus Da tecnologia Para A glória Do teu nome Para a expansão Do teu reino Para a edificação Da tua igreja Muito obrigado Ó Deus Por esse momento Gostoso Te agradecemos Muito Ó Deus Pelo nosso Pelo nosso Acampamento Te agradecemos Ó Deus Pelo derramar Instrutivo Da tua palavra Na vida No coração De cada um De nós Através Do pastor Misael Ó Deus Continue a usá-lo Para o nosso bem Para a sua glória E te agradecemos Também Ó Deus Pela vida Do pastor Robson Ó Deus Pela Por todos Aqueles que estão Entregando-se Ó Deus Para Que Possa estar sendo Realizado Esse acampamento Louvado seja O Senhor Ó Deus Por tudo Que O Senhor Tem feito E pelo Que o Senhor Continuará Fazendo Trazendo Edificação Santificação E Ó Deus É Salvação Ó Deus Para Vidas Que Foram Trazidas E estão Sendo Trazidas Para este lugar Assim Nós lhe pedimos E agradecemos No nome Do nosso Senhor Jesus De Nazaré Em nome De Jesus Amém Amém Obrigado Reverendo Gilberto Obrigado Você que Acompanhou Esse foi Calvi na Mente Grande abraço Até o próximo Episódio Se assim Deus nos permitir Valeu